Representantes de 359 municípios participaram no Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, do lançamento da segunda etapa do Programa de Universalização do Acesso aos Serviços de Telecomunicações, o Minas Comunica. Será implantada a telefonia celular em 692 distritos, o que vai beneficiar 1.170.000 pessoas. A secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, explicou que será aberta uma concorrência pública para a participação das empresas de telefonia. As escolhidas terão concessão antecipada de ICMS. A partir do momento que se instala uma telefonia celular no local, isso movimenta a economia e vai aumentar a geração de ICMS na região. Então, a partir do momento que começa a funcionar, ele passa a ter direito a um crédito futuro de ICMS que vai ser gerado até o valor da licitação que nós temos como preço de referência, 200.000 por torre. O governador Antônio Anastasia ressaltou que a telefonia celular é sinônimo de integração e desenvolvimento econômico. É um projeto muito importante, são praticamente 700 distritos. E é claro que o sinal de telefonia celular hoje significa não só conforto, segurança, mas fundamentalmente também, especialmente para o homem no campo, para o produtor rural, significa oportunidade de negócios, informação, acesso a notícias e, é claro, prosperidade e desenvolvimento. O prefeito de São João del Rey, Elvécio Luiz Reis, disse que quatro distritos do município serão beneficiados. Alguns distritos ficam até muito longe da sede do município, como o caso de Emboabas, quase 35, 40 quilômetros de distância. Eu acho que com isso a gente vai colocar essas pessoas ligadas, vão estar ligadas, seja nas escolas municipais, levando a internet, levando a telefonia, seja as próprias pessoas que moram ali que vão ter mais acesso, seja a comunicação, seja a informação.